Beleza? Fabiano aí da FabFerce, a Raleria. Então estamos aqui na Expresso São Miguel aí de Vacaria, pessoal. Instalando aí o motor aí para as portas industriais aí de contrapeso aí, porta basculante, né, de duas folhas. Então vou acionar aqui para vocês verem, pessoal, como está instalado esse portão aí. Esse motor é um motor Compatec, está instalado com tracionador, pessoal. Ou seja, o tracionador é as duas calhas com corrente dos dois lados do portão, porque é um portão muito alto, né? Esse portão aqui tem uns 5 metros de altura, mais ou menos. Com embreagem eletrônica, né? Tendo o final de curso lá em cima. Vou mostrar para vocês aí por dentro também. Então aqui estamos com o motor da Compatec, né? Estou terminando de fazer a instalação aí. As calhas tracionadas, pessoal, aqui, ó. Uma calha e a segunda calha aqui, ó, do outro lado, né? Isso se chama tracionador. Para portas industriais e portas acima de... Acima de 4,5 metros, o ideal sempre é botar o tracionador. Então vou acionar aqui para vocês, fazendo o fechamento aí. Aí com os dois braços, pessoal, um braço desse lado, outro braço aqui na calha tracionada, ele acaba... Ele acaba aí fazendo com que a porta feche igual dos dois lados, pessoal. Aqui já entrou a embreagem eletrônica, ó, diminuindo a velocidade do portão para não bater, né? E já fazendo o desligamento do mesmo. Então é isso aí, as duas calhas. Lá em cima tem uma barra de torção lá em cima, de tração, que ela passa a parte que o motor toca aqui, passa para o outro lado, para tocar o outro lado, para subir os dois braços iguais, pessoal, tá? Os dois bracinhos iguais, aqui, ó. Estamos finalizando, ainda não fizemos acabamento nenhum, só... só instalamos a máquina e fizemos os primeiros testes. É isso aí, então, pessoal. Fab Fers, a galeria na área. E vamos lá, até a próxima!